O umbral tem algo a ver com o purgatório? Poderia fazer esse paralelo ou não? Existem algumas pessoas que fazem essa conexão. Na Bíblia protestante, só tem duas instâncias após a morte, que é o céu e o inferno. O purgatório não existe na versão protestante. Mas os católicos têm purgatório. De onde eles tiraram o purgatório? É porque os católicos têm sete livros a mais na sua Bíblia que os protestantes não têm. E entre os livros que estão presentes dentro do corpo da Bíblia católica, existe o livro de Macabeus. Macabeus I e Macabeus II, que contam a história da libertação do povo judeu contra o domínio de Antíoco, na época em que Alexandre o Grande deixou a Palestina sob o domínio de seus generais. E no livro de Macabeus fala que as almas, depois da morte, elas podem se encontrar em um lugar em que a oração dos vivos por elas pode mudar a sorte delas, pode ajudar para que elas se desembarassem das suas imperfeições. Então, baseado nisso, a Igreja Católica criou essa instância chamada purgatório. Até hoje, os judeus oram pelos seus mortos. Toda a cerimônia judaica, toda a cerimônia, no finalzinho, então, fazemos essa atividade em honra da alma de fulano, 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 para que lhe sirva de prece para a sua ascensão. Então, o purgatório, ele tem muito mais a ver com uma situação na qual o Espírito se encontra e que a oração dos chamados vivos vai poder dar a ele a condição de libertação. O umbral não é exatamente isso. Porque não é somente a oração dos vivos que vai alterar a situação dos que estão lá. Como nós bem sabemos, a oração dos chamados encarnados pode até ajudar. Mas o que verdadeiramente promove a libertação de alguém dentro de umbral é a mudança do seu estado de espírito. E a capacidade do indivíduo que ali se encontra mudar de padrão vibratório para oferecer a condição mínima de resgate. Às vezes, fica até bem. Mas tem alguns que a gente olha assim, mas como é que conseguiu sair do umbral? Não está tão complicadinho. É porque já tem a condição mínima de socorro para que possa ser resgatado. Então, nós vamos perceber uma diferença. entre o purgatório e o umbral, porque no umbral, a ação motivada do Espírito para tentar a sua saída desse lugar é a condição extremamente fundamental para que isso aconteça, o que não está ligado lá na questão do purgatório, que é um conceito lá da Igreja Católica apoiado no pensamento judaico. Já a doutrina espírita não foi se aconselhar nas obras religiosas para identificar isso. Na verdade, ela surge da observação mediúnica em que se nota a presença dessa instância espiritual. Então, ela não nasce do purgatório, porque senão a gente estaria dizendo que Kardec foi lá, Kardec ou a literatura escrita foi lá na literatura católica, pegou um conceito e trouxe para cá. E não é. São as observações mediúnicas que trazem essas informações para nós. Eu acho que está vivendo 12 13 11 14